Glória a Deus! Shalom, shalom, shalom! Deus te abençoe! Bem-vindos à bênção do dia! Que bênção, que bênção é esse dia! Esse dia é uma bênção! Glória a Deus, porque Deus está vivo! O Senhor reina! E a Bíblia diz assim, esse é o dia que o Senhor fez. Vamos, pois, nos alegrar nele. Por que eu tenho que me alegrar nesse dia? Porque esse dia Deus tem um plano. E os planos de Deus não são ruins, são bons. Que bom que você está aqui, Deus vai falar com você. Antes de orar, vou pedir a você, clique aqui, se inscreva no canal, é gratuito. Quando você se inscreve, você está se conectando. É uma atitude, é uma ação que diz, estou ligado nessa unção. Eu quero essa unção, estou ligado, eu creio nela, eu recebo. Faça parte, se inscreva no canal e me ajude a espalhar. Essa semana toda eu estou agradecendo as pessoas que estão usando a rede social. Estão assim, literalmente, pegando o Facebook, tirando prints, tirando fotos da oração, e estão postando e marcando os amigos. Isso é maravilhoso, é tremendo. Que luz, que sabedoria, que revelação. Deus está te usando para alcançar pessoas. Vamos lá, Salmo 139, orando a palavra. Salmo 139, que texto lindo, que texto lindo. Todos eles são maravilhosos. Versículo 16 a 18. Deus está dizendo, Os teus olhos viram a minha substância ainda em forma. Ou seja, no ventre da mãe, Deus já nos viu. E está escrito assim, E no teu livro foram escritos... Estou dando ênfase aqui. Todos os meus dias. Como é que é? Vou repetir. E no teu livro, Deus, foram escritos todos os meus dias. Olha aí, cada um deles, escrito e determinado. Uau! Quando nem um deles ainda existia. Espera aí. Vou fazer igual aos jovens. A gente faz assim, olha. Espera aí, gente. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi o que é que a Bíblia disse aqui. Quer dizer que tem um livro no céu? Sobre mim? É. É isso que a Bíblia está dizendo. E esse livro, sobre mim, no céu, conta todos os dias da minha vida? Sim. E todos os dias da minha vida estão escritos no céu? Sim. Uau! Agora, olha só que doideira. Mais, mais louco ainda. Uma coisa é eu pensar que tem um... Eu esqueci agora a palavra, mas é como se fosse assim. Um anjo está lá escrevendo tudo que está acontecendo na minha vida aqui na Terra. Aí termina o dia e ele termina ali a folha. Não é isso que está dizendo. Eu vivo e vai escrever tudo que eu vivi. Não. Diz aqui no final do versículo 16. Quando nenhum deles ainda existia. Antes de eu existir, antes do meu primeiro dia de vida, Deus já tinha terminado o livro da minha vida. De novo. Rapaz, é profundo isso. É profundo. Tremendo. É maravilhoso. Gente, é tão louco isso aí. É tão doido. Que Davi, o próprio Davi, agora ele diz, versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Ou seja, Deus está pensando sobre mim. E como é grande a soma deles. Ah, se eu os contasse, os teus pensamentos, seriam mais do que os grãos de areia da praia. Quando acordo, ainda estou contigo. Meu Deus. Uau. Meu Deus. Gente, é bom demais. Essa hora, esse momento aqui tinha que ter uma hora. Uma hora só para a gente falar disso. E a gente orar em cima. Mas vamos lá. Vamos orar. Vamos entender o seguinte. Antes de eu nascer, Deus escreveu minha vida. Sabe o que isso implica? Isso implica que você não é um acidente. Que você não veio ao mundo por um acaso. Significa que se tem um livro terminado sobre minha vida antes de eu nascer, significa que eu fui planejado. Deus pensou sobre mim. Deus escreveu a minha vida e Ele autorizou a minha existência. Eu só vim a viver porque Deus pensou na minha vida. e como deveria ser. Rapaz. Então, se o diabo colocou na sua cabeça que você foi um acidente, que você não era para ter vindo, que pensavam e esperavam outra pessoa. Ah, eu nasci mulher, mas meu pai queria um homem. Ah, eu nasci um homem, mas minha mãe queria uma menina. Ah, eu fui uma surpresa. Meus pais tentaram me abortar. Olha, tomaram remédio para eu não nascer. Podem pensar o que quiser. Pode ter, talvez, a pessoa ter vindo até através de uma situação complicada. Mas Deus autorizou. Gente, a razão de você viver é mais importante de como você veio existir. Vou repetir. A razão de você viver é mais importante de como você veio existir. Ah, eu não vim numa família estruturada. Eu vim de um pai que abandonou minha mãe. Ah, eu vim através de um estupro. Talvez foi até uma coisa violenta. Tudo isso tem peso. Sim, tudo isso pode marcar. Tudo isso tem o seu dever, o seu devido lugar de ter cuidados e atenção sobre isso. Mas, antes de você existir, Deus já planejou você. Significa que a razão para onde você vai é mais importante de como você veio. E nunca fique bloqueado de como você veio. Mas seja liberto para você alcançar para onde Deus quer te levar. Entende? Você foi planejado. Isso é libertador. É libertador. É literalmente libertar você da dor. É libertador. O Senhor vai te ministrar agora. Eu vou pedir a você levantar suas mãos em direção às minhas. Satanás é mentiroso. Satanás é mentiroso. Por muito tempo, ele tentou agarrar sua alma. Tentou te prender numa mentira. De que você não tem valor. Que você não vai para lugar nenhum. Que você nasceu na família errada. Que você é um acidente. Satanás é mentiroso e o pai da mentira. Você é amado por Deus. Você não é acidente. Você é plano de Deus. Foi Deus que te trouxe aqui. Deus tem um plano para você. Seu futuro já está escrito. Seu futuro já está escrito. E eu declaro agora, pelo poder do sangue de Jesus, que está sobre a sua vida. E no nome de Jesus, eu declaro toda mentira de Satanás. Saia da sua mente e da sua alma agora. Declare em voz alta. Diga, eu rejeito toda mentira do diabo. Declare de novo. Eu rejeito toda mentira do diabo. Diga, saia da minha cabeça. Saia da minha alma agora. Toda mentira de Satanás. Diga, eu fui planejado por Deus. Diga, eu fui planejado por Deus. Diga, eu fui desejado por Deus. Diga bem alto para o inimigo ouvir. Diga, eu fui desejado por Deus. Eu fui autorizado pelo Criador a nascer e a existir. Deus tem um plano para mim. Glória a Deus. Deus tem um plano para mim. Queridos, essas palavras são poderosas. Esses decretos são libertadores. Não sou acidente. Eu fui planejado. Deus escreveu a minha vida. Deus escreveu a minha história. Eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Satanás é mentiroso. Eu rejeito. Sai da minha alma. E vai à cruz todas as mentiras do diabo. A meu respeito. Eu não aceito nenhum pensamento do inimigo. Eu quero os pensamentos de Deus que são tão numerosos. Mais do que a areia do mar. Oh, Deus bendito. Seja livre e liberto das garras de Satanás. E na autoridade do nome de Jesus, declare inimigo. Bata em retirada. Saia da minha alma agora em nome de Jesus. Quem crê e recebe isso em nome de Jesus. Tem gente que diz assim. Escreva a sua história. Você tem que escrever a sua história. Eu vou dizer para você. Sua história já está escrita. Aprenda a ler o que Deus escreveu sobre você. Quem recebe isso em nome de Jesus. Amém? Gente, Deus quer levar essa oração e essa revelação para amigos seus. Que estão sofrendo com mentiras do diabo. Marque essa pessoa. Tira um print. Poste no seu Facebook. Poste no seu Instagram. Marque essa pessoa. Chame ela para receber essa oração. Que Deus vai transformar a história dela. Em nome de Jesus. Deus vai transformar a história dela. Me ajude a levar essa palavra. Essa unção. Me ajude a levar essa presença para alguém que está precisando. Deixa Deus te usar. Se inscreva no canal. Faça parte desse projeto. Poste nas redes sociais. Propague. Marque amigos. Tá bom? E cada um que escrever qualquer comentário. Deus falou algo com você. Escreve. Tem um pedido de oração? Escreve. E dê um like. Amém. Deus vai estar. Só isso aí. Já é um grande avanço no reino de Deus. Te amo no amor de Jesus. Beijos e bênçãos. E amanhã estamos aqui de novo. Com a bênção do dia. E o Salmo 139. Shalom. Paz.